Na próxima edição do Top Nacional de Vendas, é este o convidado. Olá Maria José Fonso, como o teu nome indica e o teu apelido indica, a música portuguesa certamente não te vai faltar. Por isso, um beijinho para ti, muito obrigado. E esqueceu-se de dizer o nome. Gravando. Olá Maria José Fonso, eu sou João Gil. Eu deixo-te um beijinho aqui e os votos que tu tens, muita saúde e que a música portuguesa nunca te falte. Como o teu apelido indica, José Fonso, seja desflexo. Maria José Fonso, entrevista João Gil no Top Nacional de Vendas. Portanto, neste alinhamento do João abraçar constantemente novos projetos e não distão muito uns dos outros, não é? É que surge Filhar Mónica Gil com o Rui Costa, é que está lá no Sefora e também no Nuno Norte. Vencedor do programa de TV Ídolos. E o primeiro single foi Um Homem Como Eu, não eu. Imagina, Um Homem Como Eu. Era assim qualquer coisa, não é? Está muito bem, muito bem. Por acaso canto mal, mas esta música entrou... E o Deixe-te Ficar... Na Minha Casa. Julgo que o primeiro single se calhar foi o Deixe-te Ficar, não? Talvez, talvez. Pois, mas no meu ouvido ficou Um Homem Como Eu, não eu. Muito bem. Exatamente. E como é que foi esta junção? O que é que havia de novo, por exemplo? Eu adorei fazer este projeto. Eu adorei. Para já fizemos imenso espetáculo em Portugal. E foi um projeto muito forte e muito... Para ouvir Sexta à Tarde. Repete Domingo. Um Homem Como Eu, não é? 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 Um Homem Como Eu, não é?